eu tava te procurando pra quê e ainda quinhentos reais você tá ficando doido é oi só tem dia dia cinco e dá um jeito não eu não vou dar jeito nada não eu não vou me dividir da moto não sai fora que cartão de crédito tu já estourou os cartão de crédito tudo em só quinhentos reais é só que é quinhentos em quinhentos eu vou me endividando tu acha que eu não tenho tu acha que eu não tenho então você então você achou certo mesmo que eu não tenho não e quando é que tu vai ter quando é que vai ter quando você deixar de gastar muito só tem dia dia cinco e assim tu acha que eu vou esperar até dia espera espera que você não vai morrer tô precisando de um jeito de quinhentos reais faz favor de fazer um pix para mim e para que tu vai querer esse pix 500 reais só faz não vai não e depois eu tenho uma proposta para tu que proposta é essa se tu der um jeito de arrumar e me fizer o pix eu dou até o canecador dá tem certeza dou sim se você me agora tem que ser hoje se você me arrumar hoje esse dinheiro eu dou que você me pega direto ah pois eu quero você não vai me enganar não né vou não meu filho apoio então você vai me arrumar então vá-se embora tomar seu banho que eu vou pegar lá com meu amigo emprestado 500 né 500 reais é no pix vai lá agora agora não é emprestado viu é dado você tá me não é então a coisa mais desejada eu tô quer tu vai me enganar eu dou você sabe que quando eu prometo eu faço né é então e eu quero eu só vou dar o dinheiro depois que eu não não tu quer me trapacear é eu não vou trapacear ninguém mas mas sem dinheiro sem dinheiro não tem nada né meu filho apoio então tá bom quando eu ver o pix na minha conta e eu vou tirar da minha conta botar para outra conta para não correr o risco de você fazer a devolução aí sim apoio então vai tomar seu banho que eu vou lá bem lavadinho que eu vou eu vou tomar meu banho agora só tem se tiver o pix então tá certo não vá simbora que eu já vou eu vou atrás do dinheiro não venha dar uma de dois não e me trapacear não para você ver se você vai ter